Chegando no confronto, a mais forte guerreira Essa merda só de me ver, já fiz comer poeira Você não passa de inútil, guerreira sem conduta Ajoelho-se perante a mais forte que fio Eu não sou tão determinada, mas sei que vou ganhar Fico eludida atrás do saco, mesmo sem ele te amar Não tinha necessidade, aqui tiro sua manhã Hoje o Rinata ganhou o dia, o Mata e o Sinclan Para de menstruar pela boca, pois você não é ninguém Além de ser uma falha, tomou uma surra do pé A verdadeira guerreira nesse rap se manifeste Rinata só foi útil pra porra do Celeste Sim, eu sou Sinclan, mas o seu não é tão fodão Seu clã é tão bom, que prova disso é o próprio pão Sakura tá no mic, estou disposta a ganhar E no final, como de costume, Rinata só vai chorar Aperta os seus cantos de chakra, hoje vai cair no chão Assim se você voltar pra casa, pro velório do meu zon Se casou com ele, mesmo assim vou te falar Marido foi comprar cigarro, pra nunca mais voltar Essa inútil acha, que tá pronta pro reino Além de lixo sem chakra, é um estofo pro time Então já era Sakura, hoje você vai pra Batin A força que você tem, foi graças a te ensinado Tu me chama de inútil, mas apanha o anime todo Eu te ponho pra dormir, com apenas um soco Tá falando do meu marido, agora o seu verso eu destruo Só porque o meu sabe que é mais foda que o Naruto A personagem ensinou o Yukakashi senpai Já você é mal amada, até pelo próprio pai Todo mundo te odeia, e eu trago o seu leito Que dá dança sem fãs, porque são grandes do seu seio Além de ser iludida, tá achando que me ganha Vou te finalizar, é hoje que a testuda apanha Em todos os animes, você sempre padece Leva a fama de lute risada E hoje não difere, acaba o Sakura Hoje você vai pro chão, já deve estar acostumada com tamanha humilhação Um verso bom você não manda, aqui eu sou sublime Já você é um estômago, até pare o próprio time Olha só essa vergonha, que do Naruto babaou Que sua cara é esmagada com a força do meu soco Sasuke vai voltar pra casa e eu vou Estar perfeita a utilidade que você tem É apenas a sua teta Sabe que não serve pra nada Ainda quer competir além de mimada E chorando a Hinata, vaza daqui Você se acha muita coisa, porém você está errada Diga suas últimas palavras, como estiver acabada Tchau 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 Tchau